Sábado, 11h30 da manhã E eu decidi começar a gravar um vlog pra vocês agora Eu vou num show hoje à noite E tudo que eu for fazer durante o dia eu vou levar vocês comigo Eu estava trabalhando na escola onde eu dou aula Hoje tem um evento da família Já tá quase fechando as lojas Eu teria que pegar um chinelo pro Davi Porque os chinelos dele arrebentaram todos E as lojas fecham meio dia aqui no sábado, né? Eu tenho que ir mais uma loja comprar um protetor térmico E o Davi também quer uma calça preta Que agora é tempo Eu vou tentar pegar também condicional Então a calça, protetor térmico pro meu cabelo E comprar os chinelos pretos Ela tem um grande problema No sábado você encontrar um lugar pra estacionar É muito difícil Você tem que ficar andando, andando, dando volta, sabe? Pra encontrar um lugar pra estacionar Agora é 20 pro meio dia Se eu encontrasse logo um lugar pra estacionar Eu talvez conseguiria ir em uma loja Pelo menos que eu preciso ir Mas aí não tem onde estacionar Aí não sei quanto tempo que eu vou ficar andando Pessoal, voltei e não consegui pegar tudo Que eu precisava Só peguei os chinelos condicional pro Davi Depois eu vou mostrar pra vocês E consegui comprar um ex-protetor térmico Aqui pra mim, ó E a calça, quando eu cheguei na porta da loja Que eu ia pegar condicional A loja tava fechando Não deu tempo Eu já vou chegar em casa agora E vou fazer almoço Aí eu mostro pra vocês o almoço E mostro pra vocês também Os chinelos Aqui condicional Eu peguei 3 39, 40 E 3 41, 42 Porque eu não sei ao certo Que tamanho que ele tá usando Mas eu peguei tudo condicional Depois eu vou ver certinho Que que eu vou ficar E pra mim Eu peguei 2 condicional também Esse aqui Que eu gostei Bastante Só que eu não provei Nenhum dos dois Porque Eu tava atrasada Eles não tem o salto muito alto Era assim que eu queria Um bem Pra usar com saia e meia Aí depois eu vou decidir Se eu vou ficar com alguma coisa ou não Esse aqui é o almoço do Davi Então Ele vai comer um sanduíche Com hambúrguer Vai tomar o iogurte E esse aqui é meu almoço Eu bati 3 colheres de feijão Num copo de água Aí eu coloquei 75 gramas de mandioca E agora Eu vou colocar aqui 2 ovos Pra cozinhar no próprio feijão E aí fica tipo uma sopinha de feijão Eu gosto bastante de comer isso Principalmente em dias como hoje Que eu tô bem atrasada Vou mostrar pra vocês Que horas são agora Meio dia e 50 Almocei então Agora é 1h15 da tarde E eu tô em pé 17 horas da manhã Já tô bem cansada Tem um monte de coisa que eu quero fazer ainda hoje Depois eu quero lavar meu cabelo Arrumar Fazer minha unha Mas agora eu decidi que eu vou parar Vou ficar deitada até as 2 da tarde Por mim acho que uma meia horinha E por mim eu ficaria deitada Pra essa tarde Só que não dá né Agora eu acordei Vou ter que dar um jeito na louça aqui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vermelhas, o cabelo, eu já tenho um vídeo como eu arrumo ele, eu seco com secador e dou só um volume nas pontas, a make eu destaquei um pouco o olho, mas nada muito forte assim pra eu poder usar um batom um pouquinho mais escuro, aí a minha roupa, deixa eu mostrar pra vocês, eu coloquei uma camisa, uma calça e é isso aí, já são oito horas, quase oito horas e nós estamos indo pro show então e eu vou levar vocês comigo. Mas eu creio que Deus essa noite vai quebrantar o nosso coração, Deus essa noite vai transformar vidas e pode curar você. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a porta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará em medianeira, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus, profetiza a palavra de Deus, bendito serei. O show terminou agora então, meia noite, nós pegamos um cachorro quente, eu e Davi, vamos comer um cachorro quente, porque não tinha mais nada aberto aqui na cidade, vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu quero ver se eu consigo editar ele ainda hoje, pra estar liberando, o show foi uma bênção e se você gosta desse tipo de vídeo, curte, se inscreva no canal pra você ser o primeiro a ver os próximos.